Vamos casar Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagina aqui bem perto Eu sentindo o teu calor Sem medo de ser feliz, tô com o coração aberto Com você eu tô esperto, já me acostumei com o seu jeitinho de falar No telefone, besteirinhas pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá perdida Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Vem, basta tudo e ser sozinho Livre pra voar Quem sabe, quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar carinho Mas, basta tudo e ser sozinho Livre pra voar Quem sabe, o outro dia A gente possa se encontrar Palma da mão Vamos junto, palma da mão Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se meu telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sentindo teu calor Sem medo de ser feliz, tô com o coração aberto Com você eu tô esperto, já me acostumei com seu jeitinho De falar no telefone, besteirinhas pra me provocar Quando eu te pego a cê tá perdida Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou Eu faço com jeitinho gostoso Coitada de quem acredito no refrão Eu prometo te dar carinho Mas graças a Deus de ser sozinho, me vim pra Quem sabe um outro dia De novo, prometo te dar carinho E aí galera, já estávamos com saudade, hein? Vocês cantam com refla? Nossa vida é assim Sempre quando eu quero ela desaparece Esquece do meu corpo, quase me enlouquece Na hora do desejo sinto o gosto do seu beijo E você não está É sempre assim Mas isso acontece quase todo dia Vivo sem noção nessa monotomia Quero, mas não quero viver só de fantasia Porque é sempre assim Eu ligo ela no que está E quando eu desencano, ela me telefona Quando esqueço essa loucura Vem ela e traz de novo tudo à tona Como faço pra esquecer Esse amor que só me faz mal Sinto que não tô legal E nunca caio na real Para, para, para de bobeira Esquece que eu não tô de brincadeira Eu quero escrever outra história É muito amor jogado fora Para, para, para de bobeira Esquece que eu não tô de brincadeira Eu quero escrever outra história É muito amor jogado fora